O Morro Sua vida é uma filosofia Que não dá vez ao desamor Canta um novo samba, um novo tema Esquecendo o problema, se abraçando com a folia Mostra como espelho a outra face Do disfarce faz a fantasia E a plateia vibra com a melodia Sem saber que a imagem não mostra a verdade Do seu dia a dia Lá, 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 vem o morro a cantar Lá, 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 para desabafar Lá, 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 canta o morro para não chorar O morro Já desceu pra mostrar na avenida Enfeitando outro lado da vida Enganando a tristeza e a dor Decorou Decorou Um brinco de alegria Sua vida é uma filosofia Que não dá vez ao desamor Canta um novo samba, um novo tema Esquecendo o problema, se abraçando com a folia Mostra como espelho a outra face Do disfarce faz a fantasia E a plateia vibra com a melodia Sem saber que a imagem não mostra a verdade Do seu dia a dia Sem saber Sem saber que a imagem não mostra a verdade Do seu dia a dia E! Lá, 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 vem o morro a cantar Lá, 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 Não chorar